O acidente foi na PR-182, próximo da entrada da comunidade rural de linha Sajorato, em Ampere, pouco antes das nove da manhã desta quinta-feira. Envolveu essa Saveiro e essa outra picape, que seguia no mesmo sentido. Neste ponto, a Saveiro teria reduzido a velocidade por conta de um carro que iria acessar a estrada rural, e o motorista da caminhonete que vinha atrás não conseguiu evitar o choque. Os bombeiros foram acionados e atenderam duas pessoas com ferimentos leves que estavam na Saveiro. Na outra caminhonete, uma pessoa também ficou ferida e foi atendida pelos agentes também com ferimentos leves. As três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita, em Ampere. O trânsito fluiu em meia pista durante o atendimento.